Jornal da Cidade. Oferecimento. Águas de Nova Friburgo. Trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. Jornal da Cidade. Assista agora. Olá, muito boa noite. Dia 4 de julho, quinta-feira, aí você confere mais uma edição do Jornal da Cidade. E daqui a pouquinho você vai ver. Obras de asfaltamento da Estrada RJ-130 estão paradas desde o ano passado. A audiência pública aconteceu na Câmara para debater plano de gestão de resíduos sólidos em Nova Friburgo. E ainda, a Prefeitura convoca mais concursados para a área da saúde. Homem é preso por suspeita de promover trabalho escravo em abatedouro clandestino em Nova Friburgo. E também o nono encontro de vinil que acontecerá no próximo sábado e a rodada do Brasileirão. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade falando sobre a unidade de polícia civil aqui do município, que alcançou mais uma vez a meta semestral estipulada pela Secretaria de Segurança Pública, voltando assim a ser destaque das delegacias do Estado do Rio. E aqui em Friburgo, os resultados das forças de segurança seguem positivos. O primeiro fechamento do primeiro semestre aponta que a 151ª DP, que é coordenada pelo denegado titular Henrique Pessoa, alcançou todas as metas estabelecidas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. E este ano, a DP está sendo considerada uma das melhores unidades do Estado do Rio de Janeiro. E de acordo com o levantamento do Instituto de Segurança Pública, a 151ª DP não registrou nenhum caso de roubo a cargas ou veículos no período de janeiro a junho deste ano. E neste mesmo período, foram registrados apenas cinco casos de roubo de rua. E ainda teve um número de violência abaixo do esperado. Nós parabenizamos o trabalho da Polícia Civil e torcemos para que a atuação na cidade continue a mesma nesse semestre que se inicia. Mudando de assunto, nesta quarta-feira ontem, dia 3, a polícia prendeu o acusado de manterem trabalho escravo aqui em Nova Friburgo. Confira o caso. A Polícia Ambiental de Nova Friburgo recebeu a denúncia pelo programa Linha Verde, que desmanchou o esquema de abatedouro clandestino no bairro do Alto do Catete. Essa operação resultou na apreensão de 29 porcos e também a apreensão de um homem acusado de crime análogo à escravidão. A equipe da 5ª Unidade do Policiamento Ambiental, vinculada ao Parque Estadual dos Três Picos, se dirigiu à estrada Francisco Luiz Ebendi, localizada no bairro de Amparo, no Morro das Contas, onde foi confirmado a existência do abatedouro ilegal. Um trabalhador presente no local foi entrevistado por um psicólogo do Ministério Público, que constatou as condições de trabalho precárias. Sendo assim, ambos foram levados à 151ª Delegacia de Polícia, onde o delegado de plantão confirmou a prática de crimes ambientais e de trabalhos análogos à escravidão, conforme previstos na Lei 10.803-03. É realmente muito triste e revoltante ter que trazer uma notícia como essa. Agora falando sobre obra e infraestrutura no município, quem percorre o trecho da rodovia RJ-130 Friburgo-Terezópolis deve ter percebido que as obras de recapeamento estão paradas e, com isso, buracos e ondulações têm aumentado ainda mais o risco de acidente. A obra na rodovia 130 começou no final de dezembro de 2021 e a sua previsão de término era de um ano, porém o prazo foi adiado. Essa obra viria para ajudar os motoristas que utilizavam a estrada para transportar mercadorias. E muitos deles reclamavam da falta de pavimentação da Terefri. E um dos pontos críticos destacados pelos motoristas era a altura do bairro Duas Pedras, onde teria uma ondulação na pista que poderia aumentar o risco de acidentes. E o jornal Vaz da Serra entrou em contato com o departamento de estradas de rodagem do estado do Rio de Janeiro, para saber se tinha alguma previsão de retorno às atividades. E, em nota, o órgão disse, abre aspas, está adotando medidas necessárias para substituir a empreinteira Q, que já foi notificada pelo não cumprimento dos serviços, e por isso as obras foram suspensas temporariamente. Fecha aspas. E por esse motivo, que não tem o prazo para a volta dos serviços. Nós vamos seguir acompanhando o caso e esperamos que o cronograma dessas obras seja retomado o quanto antes, pois sabemos o quanto esse trecho é perigoso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Águas de Nova Friburgo mudou nossa cidade e para melhor. Mais qualidade de vida. Mais saúde. Mais respeito ao meio ambiente. Mais vida em nossos rios. Mais verde em nossas florestas. Mais desenvolvimento econômico e sustentável. Águas de Nova Friburgo. Há 15 anos cuidando de você. Educar para nós vai muito além da sala de aula. Educar para nós é estimular o raciocínio, criar possibilidades de aprendizagem, trabalhar o corpo e a alma. Desenvolver autonomia e estimular novas experiências. É saber despertar no próximo valores que estarão sempre presentes na vida dos alunos e das suas famílias. Educamos para o futuro, já que preparamos nossos alunos para serem atuantes, como cidadãos conscientes na sociedade. Preparamos nossos alunos para a vida. O Colégio Nossa Senhora das Mercês recebe seus alunos da educação infantil ao ensino médio de braços abertos. Este ano, com muita alegria, acolheremos os alunos que estudarão conosco em período integral, os quais participaram de inúmeras atividades recreativas e pedagógicas, além de oficinas de música e de artesanato. Venha conhecer o nosso colégio e dê ao seu filho o maior presente que ele poderia ganhar. Um ensino de qualidade e valor. Rede Mercês de Educação. Restaurante Tiana. Quem conhece, não troca. O Restaurante Tiana oferece o melhor para seus clientes. A melhor comida caseira, com o melhor preço da cidade. Tudo fresquinho e preparado com todo carinho. Seja qual for o seu apetite, o Restaurante Tiana sempre tem algo para satisfazê-lo. Self-Service. Com grande variedade de saladas, carnes e massas. Tudo isso e muito mais você encontra todos os dias. Restaurante Tiana. Rua Coronel Zamit, 380, bairro Ipú. Descubra o sabor do sucesso com o Diploma de Gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio você vai ter acesso a um corpo docente experiente. Aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias. Garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações. Fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região. Em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Vai construir ou reformar? O que você precisa está no Varejão da Construção. Agora no Centro e Bairro Ipú. A melhor e mais completa loja de material de construção de Nova Friburgo. Entrega rápida e os melhores preços da região. Compre que no Zap e pague no local. Tudo e às vezes nos cartões. Venha conferir. Varejão da Construção. Preço bom. XR Soluções Web. Sites profissionais e sistemas web customizados. Seu site é engessado e não consegue atualizar nada. Sua agência não te atende mais. Hora de ter o seu site profissional que a sua empresa merece. Seu negócio é único. Está difícil encontrar um sistema que atenda suas regras de negócio. Sua procura acaba aqui. Chegou a XR Soluções Web. Nossa missão é oferecer sites de alto padrão e sistemas web customizados. Do tamanho da sua necessidade. www.xrsoluçõesweb.com.br WhatsApp 229-9873-3548. XR. A solução web perfeita para o seu negócio. A Rota 116 oferece a melhor experiência para a sua viagem. Com investimentos constantes em obras de melhoria como recapiamentos, limpeza de via e sinalização adequada são prioridades para proporcionar um trajeto seguro e bem sinalizado. Além disso, nossa equipe de serviços está disponível 24 horas por dia. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Voltamos no intervalo falando sobre o nono encontro de disco de vinil que acontecerá aqui em Nova Friburgo no sábado dia 13 de julho. Dada em que se comemora o Dia Mundial do Rock. O evento irá ocorrer na Usina Cultural Energiza das 10 horas da manhã às 7 horas da noite com a entrada franca. E a nossa equipe foi conversar com a produtora do encontro. E pedimos para a Sheila se apresentar e contar um pouco sobre a sua trajetória em relação aos encontros. Nós estamos no nono encontro de vinil, né? O primeiro foi em 2014, foi bem despretensioso. Alguns amigos assim, ah, vamos escutar vinil. Já tinha um que escutava numa garagem, em olaria, vamos escutar e tal. E aí, enfim, a vida não conseguiu reunir a gente para poder escutar esses discos. Até que um dia eu falei, não, nossa, eu adoro disco de vinil, tenho poucos. Naquele momento eu tinha, sei lá, uns 10 discos assim. E eu falei, não, vamos reunir os amigos, as amigas que ainda tinham, que gostavam, vamos escutar. Aí, então vamos fazer um evento? A gente conseguiu um espaço na Ponte da Saudade. E aí várias pessoas levaram seus discos e tudo mais. Eu cobri uma taxa bem simbólica só para poder tentar organizar e divulgar. Foi mega bacana porque veio gente de Cachoeiras, de Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro. E aí virou um encontrão, não foi um encontro assim, né? Os encontros de vinil contam com muita música e histórias compartilhadas por todos os expositores e lá presentes. Então, assim, foi uma coisa despretensiosa e que depois se tornou esse encontro maior, que hoje tem um cuidado para organizar melhor o evento, para fazer a divulgação bacana, porque era muito entre amigos. E ganhou uma repercussão super bacana. O Estado do Rio acaba sabendo que a gente está promovendo aqui em Nova Friburgo esse encontro. E aí vem gente de Minas, ainda mais agora, período de festival de inverno, alta temporada. Então, já recebi retorno que vai ter uma galera assim, que gosta de disco de vinil. O evento também irá contar com um cartunista, que estará fazendo caricaturas lá na hora. Cartunista de o Márcio, fazendo caricaturas na hora. Então, você imagina lá com o seu disco de vinil, sei lá, de Hamilton, Nascimento, e poder marcar aquele momento também. Então, ele vai estar lá com alguns discos, mas também fazendo as caricaturas. E é isso, muita novidade, muita coisa bacana. E perguntamos para ela quais são os impactos culturais desse encontro para a comunidade. Olha, eu acho que, assim, o encontro de vinil, ele acabou, né? Ele era tão despretensioso e ele se tornou um meio de você levar o filho às gerações mais novas. Eu disse assim, ah, eu vi, mas como é que isso toca, agulha? Como é que isso desliza e sai som? Então, assim, foi em 1948 que ele foi inventado. Então, assim, eu acho que é muito importante também para as pessoas, para as famílias que desejam colocar as crianças em contato, fora as pessoas também mais idosas, que o que não falta, assim, são histórias para contar. E a gente precisa ter esse carinho com os nossos ancestrais, aqueles que nos permitiram estar aqui hoje, e com as crianças que vão levar, permitir que eles tenham contato com isso. Tem discos que são coloridos. Então, assim, é muito interessante. Todo encontro de vinil aparece em crianças. Por isso, menores de 16 anos, somente acompanhados dos responsáveis. Para os interessados, ela explicou onde irá acontecer o evento. E o evento vai acontecer no dia 13 de julho, sábado, das 10 da manhã às 7 da noite. Durante todo o dia, a gente tem um toca-disco. Então, assim, a gente fica escutando só disco de vinil. E para finalizar, Sheila deixou uma mensagem para os entusiastas de vinil e possíveis novos participantes desse encontro. Olha, gente, o encontro de vinil é imperdível. Acontece uma vez por ano, porque, na verdade, todo mundo tem suas outras atividades profissionais. Então, assim, a gente consegue, pelo menos em um sábado, esse espaço aí. Porque a gente tem o apoio da Usina Cultural Energiza. Foi por meio de um edital de ocupação. Então, a gente aproveita a oportunidade para se encontrar, trocar informações. E, assim, quem perder, só 2025. Para bons amantes dos famosos bolachões, fique com um pouco do que terá de especial nesse próximo encontro. Bom, então fica aí o convite para você que pode prestigiar essa exposição e conhecer um pouco mais sobre os discos de vinil no dia 13 de julho. E quem quiser conhecer mais sobre as edições anteriores, basta acessar o site www.encontrodevinil.blogspot.com Ou então a página no Facebook Encontro de Vinil. E olha, na manhã de ontem, a Prefeitura divulgou dois novos editais de convocação para o concurso público. As publicações foram feitas através do Diário Oficial Eletrônico. Entre cargos contemplados no edital estão o professor do atendimento educacional especializado, analista processual e assistente social. A convocação para os cargos de professor e analista processual são para apresentação de documentos. Já para vaga de assistente social, é para nomeação e posse. Mudando de assunto, na última segunda-feira aconteceu na Câmara Municipal uma audiência pública para discutir o plano municipal de gestão de resíduos sólidos. Presidida pela vereadora Priscila Pita, a audiência contou com a participação de autoridades como o promotor Dr. José Alexandre, o subsecretário de serviços concedidos Rodrigo Lima, representante da OAB e da FIP, e de instituições como o Recicla Friburgo e o Instituto Friburgo Solidário. Também estiveram presentes os vereadores Zezinho do Caminhão, Mayara Felício e Michael Queiroz. Durante a audiência, diversos temas relacionados ao plano de gestão de resíduos sólidos foram debatidos. Representantes da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, apresentaram um resumo do estudo que foi utilizado para a elaboração do plano. Foram abordados também tópicos como a necessidade de atuação do Centro de Educação Ambiental sobre a falta de transparência dos recursos destinados à iniciativa e à carência de políticas de educação ambiental no município. E no próximo bloco, vocês acompanham os destaques das partidas de ontem do Campeonato Brasileiro. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A Águas de Nova Friburgo mudou nossa cidade e para melhor. Mais qualidade de vida. Mais saúde. Mais respeito ao meio ambiente. Mais vida em nossos rios. Mais verde em nossas florestas. Mais desenvolvimento econômico e sustentável. Águas de Nova Friburgo. Há 15 anos cuidando de você. Educar, para nós, vai muito além da sala de aula. Educar, para nós, é estimular o raciocínio, criar possibilidades de aprendizagem, trabalhar o corpo e a alma, desenvolver autonomia e estimular novas experiências. É saber despertar no próximo valores que estarão sempre presentes na vida dos alunos e das suas famílias. Educamos para o futuro, já que preparamos nossos alunos para serem atuantes, como cidadãos conscientes na sociedade. Preparamos nossos alunos para a vida. O Colégio Nossa Senhora das Mercês recebe seus alunos da educação infantil ao ensino médio de braços abertos. Este ano, com muita alegria, acolheremos os alunos que estudarão conosco em período integral, os quais participaram de inúmeras atividades recreativas e pedagógicas, além de oficinas de música e de artesanato. Venha conhecer o nosso colégio e dê ao seu filho o maior presente que ele poderia ganhar. Um ensino de qualidade e valor. Rede Mercês de Educação. Nova Friburgo tem um espaço aconchegante e com requinte para sua festa ao ar livre. Jardim Natureza Buffet. O Jardim Natureza Buffet é um espaço moderno e com estilo rústico, para seu evento, reuniões, palestras e para sua festa. Venha conhecer nosso espaço. Rua Coronel Zamit, 380, em frente à fábrica IPU. Telefones 229974-72625. Fix 2529-3028. Nosso WhatsApp 99819-3350. Jardim Natureza Buffet. O seu espaço para festas em Nova Friburgo. Descubra o sabor do sucesso com o diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Vai construir ou reformar? O que você precisa está no Varejão da Construção, agora no Centro e Bairro Ipú. A melhor e mais completa loja de material de construção de Nova Friburgo. Entrega rápida e os melhores preços da região. Compre que no Zap e pague no local. Tudo e às vezes nos cartões. Venha conferir o Varejão da Construção. Preço bom! XR Soluções Web. Sites profissionais e sistemas web customizados. Seu site é engessado e não consegue atualizar nada. Sua agência não te atende mais. Hora de ter o seu site profissional que a sua empresa merece. Seu negócio é único. Está difícil encontrar um sistema que atenda suas regras de negócio? Sua procura acaba aqui. Chegou a XR Soluções Web. Nossa missão é oferecer sites de alto padrão e sistemas web customizados. Do tamanho da sua necessidade. www.xrsoluçõesweb.com.br WhatsApp 229-9873-3548 XR. A solução web perfeita para o seu negócio. A Rota 116 oferece a melhor experiência para a sua viagem. Com investimentos constantes em obras de melhoria como recapiamentos. Limpeza de via e sinalização adequada são prioridades para proporcionar um trajeto seguro e bem sinalizado. Além disso, nossa equipe de serviços está disponível 24 horas por dia. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Voltamos no intervalo falando sobre esportes. Ontem o Flamengo goleou o Atlético Mineiro por 4 a 2 fora de casa e se manteve no topo da tabela. Flamengo é galo na MRV Arena e mesmo como visitante, o Flamengo não tomou conhecimento do seu adversário. O primeiro gol foi do Bruno Henrique depois dessa cobrança de falta do Luiz Araújo. Ainda no primeiro tempo, o segundo gol do Flamengo saiu. Depois de uma linda troca de passes, Wesley chutou na trave e Carlinhos aproveitou a sobra para fazer o segundo. Esse foi o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. No comecinho do segundo tempo, Ayrton Lucas passou como quis pela marcação e fez o terceiro, ampliando a vantagem do Mengão. O Hulk até diminuiu de pênalti, mas não foi suficiente para parar o Flamengo. Depois desse lindo passe do Pedro, Bruno Henrique marcou de novo e fez o quarto gol do Rubro Negro na partida. Hulk até voltou a marcar pelo Atlético no finalzinho da partida, mas já não havia tempo para mais nada. Placar final, Flamengo 4, Atlético Mineiro 2. Quem também venceu ontem foi o Vasco. O gigante da colina bateu o Fortaleza por 2 a 0 e se afastou da zona de rebaixamento. O Vasco recebeu o Fortaleza em São Januário e fez o dever de casa. Apesar de um jogo disputado no início, a expulsão de Hércules por essa entrada violenta no primeiro tempo deixou o jogo bem tranquilo para o Vasco. Com a mais na partida, o gigante da colina foi para cima e saiu na frente com esse chutaço do Matheus Carvalho. Ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Vasco manteve a pressão. Aos 17 minutos, Verrete de cabeça fechou o placar. Vasco 2, Fortaleza 0. E a noite foi ótima para os times cariocas. Na briga pelo topo da tabela, o Botafogo conquistou uma vitória importante fora de casa contra o Cuiabá. Botafogo e Cuiabá na Arena Pantanal e o Alvinheiro começou pressionando. Com apenas 4 minutos de jogo, Cauê bateu com categoria e colocou o fogão na frente. Depois do gol, a postura do time se inverteu e era o Cuiabá que levava mais perigo. O empate do Dourado saiu na cobrança de pênalti com o Isidupita. O Cuiabá insistia bastante no segundo tempo e chegou muito perto de virar com o Clayson, mas ele desperdiçou essa chance claríssima. E no final, valeu aquela máxima de quem não faz, leva. Mesmo pior na partida, o Glorioso foi buscar o resultado e Matheus Ponte fez o gol da vitória. Placar final, Botafogo 2, Cuiabá 1. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para amanhã em Nova Friburgo e nas demais cidades da região. Em Nova Friburgo, o dia será de sol com algumas nuvens e não irá chover. As temperaturas ficam com mínima de 11 graus e a máxima de 20. Em Teresópolis e Petrópolis, a previsão será de um tempo de sol, com algumas nuvens e um clima ameno. As temperaturas ficam com mínima de 13 graus e máxima de 24 para Teresópolis, e mínima de 12 graus e máxima de 23 para Petrópolis. Seguindo para a região litorânea, em Rio das Ostras, a mínima será de 16 graus e a máxima de 29. Já em Cabo Frio, a mínima será de 14 graus e a máxima de 26 graus. Em Búzios, a mínima será de 15 graus e a máxima de 26 graus. E em Macaé, terá a mínima de 16 graus e a máxima de 29. E agora vamos ver as notícias que foram destaques hoje no Brasil e no Mundo. Reforma tributária. Carne fica fora da cesta básica, absorvente é isento e carro elétrico terá imposto do pecado. Parecer do primeiro texto da regulamentação da mudança constitucional é apresentado na Câmara. Dólar opera em forte e baixa com promessa de cumprimento do arcabouço fiscal. No dia anterior, a moeda norte-americana recuou 1,71%, cotada em R$ 5,56. Já o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira encerrou em alta de 0,70%. Equipe do SBT sofre queimadoras de segundo grau em explosão de caminhão-tanque no Pará. O acidente aconteceu em uma rodovia entre as cidades Paragominas e Uleanópolis. Reino Unido vai às urnas com o Partido Conservador em crise e trabalhista favorito pela primeira vez em 14 anos. Sob liderança de Key Starmer, sigla da esquerda aproximou-se do centro e chega à disputa com o eleitorado consolidado. Sunak tenta manter ânimo governista apesar do avanço da extrema-direita. É urgente votar após os resultados catastróficos de Zimbabé sobre o primeiro turno na França. Atacante convoca eleitores jovens após vitória da extrema-direita nas eleições legislativas francesas. Monte Etna, vulcão mais ativo da Europa, entra em erupção e lança cascata de lava. Localizado na Sicília, na Itália, o Monte Etna tem cerca de 3.300 metros de altitude e a história do vulcão pode ser rastreada há 500 mil anos. O homem sobrevive após levar tiros a queimar roupa dentro de pizzaria na Espanha. Uma das principais hipóteses da polícia local é de que o ataque se trate de um confronto entre gangues e jovens locais. Cachorro unica fogão durante madrugada e casa pega fogo nos Estados Unidos. O animal tentava alcançar caixas que estavam em cima do aparelho e, sem querer, acabou acionando as chamas. O Jornal da Cidade vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência, companhia e carinho. E até amanhã, com informações inéditas aqui na TV Cidade. Boa noite. Jornal da Cidade Entre em contato pelo WhatsApp ou telefone 2523-1909